Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Madaly, eu sou o Nicholas, eu sou a Rafaela, nós somos os Lajeanos pelo Brasil. Aí ó, vamos mudar a Lajeaninha de lugar, vocês vão ver que lugar legal que nós vamos colocar ela, esquentando a máquina, pode ir lá, Madaly. Aí ó, ela desfilando sem calota, sem a calota traseira, espetacular, olha aí ó, primeira cicatriz de viajante. Não é a Madaly linda sem a calota traseira, eu olho para a Lajeaninha, a primeira coisa que eu vejo é que está faltando a calota. Olha ali ó, onde vamos colocá-la. Aí ó, resolvemos trazê-la para cá, apesar do sol, mas a gente resolveu trazer para cá, porque olha que legal que fica aqui. Ó, a mesinha aqui, na sombra. E aqui ó. E a cereja do bolo está ali ó, olha. O santuário, bem pertinho de nós, o ponto mais perto que a gente vai chegar aqui, com a Kombi, né? Então agora bora fazer almoço. Agora vamos fazer o rango, né Jofors? Bora fazer o almoço que as barrigas já estão roncando aqui. Ela está me gravando, está gravando mesmo? Estou. Quero ver, vira com o celular para mim. Cortando com a tesoura, porque a faca é ruim. Ó, como é que se corta a batata frita? Não está ficando cortado? Tá. Olha, ó. Combeiro não é futuro. É, viu? Combeiro também é cultura. Aham. Se você não tem faca, vai com a tesoura. Aí a tesoura, olha lá, o desse cara tem uma batata lá no chão. Pega na reguinha de 5 segundos a batata ali, pronto. Já passou 5 segundos. Não, já peguei. Pegou? Agora você passa a aguinha. Mostra o teu pai ali ó, igual o rei. O outro reizinho lá, o príncipe. Está no chiqueirinho da cama. É. A rainha está ali, tomando banho de repelente. Agora esconderam o repelente, mas tá algo. A Mabri está gravando, mas foi ela que descascou a batata, não é Mabri? Foi. Tentei, né? É. Faca ruim. Comida cozinhando, mostra ali ó, a batata fritando. É uma coisa que você não gosta. Arroz com linguiça. Dá. Vai mais batata. Vai mais batata. Vai mais batata também. Vai. Cortada com tesouro. Cortada com tesouro. Isso aí. Obrigada por me gravar. Uma hora depois. Ó galera, como que nós vamos almoçar hoje. Como tá ali ó. E nós aqui. Não é mãe? Uhum. Então nós coloquemos a cama pra cá, né? Essa mesinha aqui eu ordenei, que eu já trouxe essa cama pra cá, não é Mabri? Olha lá, que lindo. Olha pra câmera. Viva, a Rafael me manda. Ela manda. Quando eu tô dormindo. Né? Nada melhor do que almoçar aqui, né? Nessa mesinha. É. Mostra que eu almoço. Estão servidos um arroz com linguiçinha, com temperadinho com alho, cebola. E uma batatinha frita, que o Rafael já tá comendo. É isso aí. Bora almoçar pra nós dar mais um rolê. Aham. Ali ficou o nosso excelentíssimo Lajaninha. E agora vamos dar um rolê na frente do santuário ali, por dentro, se tiver aberto, se não tiver missa. Vamos olhar. Olha só a distância que ficou. Nossa. Né, Mabri? Ficou longe, né? Ficou. Nossa senhora. Agora estamos todos uniformizados. Enfim, esquentou, né, Jó, pessoal? Esquentou. É. Aí, ó, uma aba uniformizada. Deixa eu virar pra mim. Eu também. Não consigo ele, não. Segurado ele. Carregue a água, suco. Não perca a bolsinha. Vai contar? Hum. Olha lá, ó. Ainda consigo ver a Lajaninha lá, ó. Que bonitinha. Atrás da moita lá, Mabri. Sinceramente, a minha vontade é colocar ela aqui, sabe? Ali. Bem aqui. Bem aqui seria o ponto ideal pra tirar foto, não? Hum, sim. Então eu não vou gravar a gente subindo a escada, que é desnecessário, né? Quando eu estiver lá em cima, eu mostro. Chegamos. Olha a vista. Daqui de cima. Lindo, 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 né? Vamos tentar tirar uma fotinha de família aí. Vou deixar o celular aqui. 3, 2, 1. Acho que eu consegui. Tirar a foto de família ali. Agora vamos adentrar ali. Silêncio que ali adentra é lugar de oração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui aparece um pouco. O pai lê aqui, tá dito. Aham, eu não consigo ler. Eu também não. Tchau, tchau. É muito lindo. Eu vou ficar mais em silêncio, né, que o local de orações. Vocês ficam com as imagens. Vamos lá. E olha, olhar a Capela do Santíssimo, como indica a placa lá, a Capela do Santíssimo. E olha, 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 a Capela do Santíssimo. Agora vamos ali na Capela Santa Paulina, aqui dentro do santuário mesmo. Ali tem coisas escritas. E olha, a Capela do Santíssimo. Olha, 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 olha o osso do braço esquerdo dela. Oração a Santa Paulina Esse aqui é um velário eletrônico, né? É Deposita a moeda ali Ali os valores E elas acendem Legal, né? Mas eu prefiro o jeito tradicional ainda É E tem coisas escritas O que é que está escrito São as irmãzinhas da Imaculada Conceição Que seguiram Jesus nos passos de Santa Paulina De 1895 até 2006 Viu que é o nome de todas as feiras? Aham É os nomes delas Santa Paulina Amável e Lúcia Nasceu 16 de dezembro de 1865 Filha de Antônio Napoleone E Ana Domênica Aos 9 anos emigrou para o Brasil Estabelecendo-se com sua família Nessa localidade, Vígulo Aos 12 de julho de 1890 Junto com Virgínia Rosa Nicolodi Saiu da casa paterna Para cuidar de Ângela Lúcia Vivian Votadora de câncer Com esse gesto Deu início a congregação Das irmãzinhas da Imaculada Conceição Morreu com fama de santidade Aos 9 de julho de 1942 Na Casa Geral da Congregação No Ipiranga, São Paulo O que ela diz Tem de grande amor A prática da Santa Caridade Dou de todo o coração A vós todas A minha bênção Testamento Viu? Aí tem a história resumida Da Santa Paulina Aqui uma das laterais Do santuário Olha a vista Eu vou virar bem devagarinho Olha só que paz Que vista Fazer um 360 aqui E agora eu vou descer lá Para a gente ver Quem está ali Olha lá onde está A lojaninha lá Vou dar um zoom Bem pertinho lá Só nos esperando Longe e perto ao mesmo tempo Bora Agora aqui a frente Olha que bonito Esse trabalho No telhado Gente Olha É muito lindo Não é? Olha só Olha o contraste com o céu Chega a refletir ali Muito lindo Viu o sacrifício Para tirar uma foto Agora eu vou mostrar Onde que nós deixamos Aqui ó Deixei a essa altura Aqui o tripé E ficou aqui Olha lá o pirambeiro Aqui ó Sob a responsabilidade do Jefferson Se caísse Ele ia ter que comprar outro Não é bem? Não ia comprar não Eu ia sim Eu comprova no teu nome Então é isso aí galera Vamos indo mais pra frente Se você não é inscrito Se inscreva Deixa o like Comenta E assiste até o final Isso aí E compartilha Vamos mais pra frente Que ainda tem mais coisa Olha o salão Ainda bem Graças a Deus Mais tarde Ali ó O casebre Onde viveu a Santa Paulina Mas vamos entrar ali Vamos ali embaixo primeiro Vou mostrar pra vocês Ali embaixo Um lugar bem legal Pra fazer um piquenique Tomar um suquinho Ficar sentadinho Só curtindo Olha ali Que bonitinho Legal Mais um daqueles lugares Que a gente não viu Já a função das outras vezes Olha aí Com licença Nathalie Olha que legal De ficar aqui ó O banquinho E aqui é onde a gente Estava ali em cima Descendo Tem um carreirinho Aqui embaixo Ó Que delícia Nossa Olha que legal Ali ó Que a gente desceu Ali está o templo Ó Traz ali Olha aí Muito legal Né Márbido Saiam daí vocês dois O excelentíssimo Tá ali sentadinho Né Muito legal Ali vai dar naquela praça Que a gente teve Mais cedo Então agora vamos lá No Casebre Do Casebre Para o mundo Muito interessante Essa escultura Né Que é uma escultura Não é pintura Claro pintado Né Mas é uma escultura Na madeira Não toque Não toque Ó Aqui é a cama dela Oi senhor Segura Oi Nós já estivemos aqui ontem a noite Né Já Olha Essa do meio A camada Paulina Ó Aqui Aqui era um hospitalzinho São Vigílio Em Vígolo Hoje aqui O Casebre Você tinha lido isso aqui Ontem? Não Eu não Imagem aqui Desse local aqui mesmo Alguém tirou o que eu vou fora dali daquele lá Eu acho que não é É Achou coisa no chão Que algum porco deixou aí Coloca no lixo Ter a capacidade de vir num ponto turístico assim lindo e bem conservado E jogar lixo no chão então Não tem como eu ficar lendo todos né Então só uma passada Ó Essa era a casa onde nasceu a Madre Paulina Em Trento Na Itália Feito de palha É o telhado É muito lindo né Márvili A tua cama ali né Márvili Vamos nos despedindo aqui né E vamos É É o telhado Uhum Por fora também ó Lá por dentro né Trabalhadinha Deu pro fora E aqui ó A primeira cozinha De Amavili e Virgínia Ó Como é que elas faziam Não era fácil assim né Amavili Isso aí ó Ali o centro de informações do santuário Aqui ó Aqui é uma lojinha do santuário Eles entraram ali Amavili Eu acho que é um centro de informações do santuário Eu acho que é um centro de informações do santuário Eu acho que é um centro de informações do santuário Ali ó Aqui morreu a cancerosa e nasceu a congregação Vamos ver Vamos ver Mais uma da série Tivemos aqui mas não vimos Por isso que a gente queria vir com o tempo né Aí ó Quem quiser dar um pause aí Pra quem não ouviu O Nicolas perguntou pro papai se podia rezar E rezar nunca é demais né Vocês não ouviram aqui Isso aí Ó Aqui nessa capelinha No dia 12 de julho Que agora é uma capelinha Não era uma capelinha né 12 de julho de 1890 Amavili Lúcia O nome ali né E Virgínia Rosa Trouxeram Ângela Lúcia Viviane Doente em fase terminal de câncer Para cuidar dela Com amor e dedicação no caseiro Que lhes fora dado Naquele momento Nasceu a congregação Das irmãzinhas da Imaculada Conceição Sempre vale Dar história bem do local né Alguns centímetros depois Olha que linda Aqui ó O osso do pé O osso do pé dela Já for só Aqui ó A relíquia ó O osso do pé O osso do pé Aham Lá era o osso do braço né Que é o osso do pé Veja ali ó Veja ali a Mabri Para você ver O osso do pé O osso do pé Veja lá Para você ver Olha que lindo Olha que liga ó Olha que liga ó Lindo essa igrejinha, né Jefferson? É, legal Muito linda Bem antiga, né? Acho que sim Tem a sua majestade Só um Jorge Tem a sua majestade Aqui, vamos mostrar ela aqui por fora Vou atravessar ali só para me mostrar aqui Bem de frente à praça aqui Então vamos ver aquela casinha que estava fechada lá De manhã A casa do Colono Só voltar um pouquinho O vídeo que nós tivemos aqui estava fechada Agora está aberto Não toquem em nada Para olhar com os olhos Olha os detalhes Isso aqui Isso aqui Minha avó fazia isso aqui Esse colorido Com o velho de negrado Não é assim Mas é de detalhe É desse jeito Inclusive até isso aqui É, enquanto já vai conversando com eles Eu vou gravando, né? Claro, seu percinho A minha avó tinha um armário Uma cristaleira que ele chamava, né? Isso aí Não era bem igual Era um pouco diferente O pessoal tem a mania agora de pega e restaura O pinto com as cores nada a ver Ah, tinha que deixar assim, né? Não sei se não era até mais antigo do que essa Eu acho que era trabalhada aqui Com as cores Vai Segura Aqui tem mais Olha o café Olha os cinges Eu já chego aí também Olha os detalhes Gente, é muito linda, muito linda Olha como era a cama Olha ali com certeza É um baú Olha os ferros aqui de brasa, né? Olha os detalhes Não vão conseguir ver aí pela câmera Mas olha só Guarda-roupa antigo O bercinho Que mexe, ó Eu disse que não era pra tocar em nada Mas só pra ver o efeito, ó Outro quarto, ó As mãos de antigamente, ó Aqui, ó, dá pra acender a luz, ó Eu acendi a luz aqui pra ficar mais claro Olha lá, vamos apagar, né? Afinal, luz que apaga Não se paga E aí, tá acesa? Tá Olha os detalhes É de louça É O bebê de antigamente É, o bebê de antigamente Mas tá pronto aí o café, já forçam? Então me apresente o que você tem aí pra nós Ah, essa aí eu acho que é polenta Não sei se é polenta ou é pão Vó ou Bisa? Bisa Bisa, né? Que a Mable teve o prazer de conhecer A Tataravó É bem semelhante a casa, assim A mesa igual Tinha lá Só que era a rua dela Era uma mesa farta, assim Ela apanhava de tudo Pra gente Tem um aconchego, né? A casa, assim, né? Tá louco Tinha fogão a lenha Não era fogão de Assim, desse tipo aí Que é de barro, né? Tinha mesmo Aham Não era desse jeito, não É, esse aqui é de concreto mesmo, né? É, tem um concreto de barro, né? É Eu já vejo Eu já chego aí Então mostra Aí, ó Era bem desse tipo Aham Ui O fogão ali, ó Muito massa, né? Chegava lá e feia sozinha O fogão brilhando, né? Brilhando É, que bom, né? Não, tinha fogo Só que fogo não é assim, era um fogo de madeira, tábua, mesmo assim Não era assim O da voz de madeira? Tábua, tipo assim, era o fogo Era muito tempo Vamos ver aqui a vista Boa tarde Boa tarde Tá na hora do café Olha, o Rafa, você tá de dono da casa? Tô de dono? Ele é uma casa da voz Tá de dono da casa Aí, deu uma trouxeadinha, né? Ah, é um peso de porta? Esse era de passar cera, é? É, é de passar cera, viu? E um cabo ali, sim Ó, aqui é uma cadeirinha de pari Aham É, o Zé, a gente ficava assim na sala Ah, é? Ah, cuidado, você quebra a cadeira, garota Vamos lá ver o fone de barro Eu vou ficar lá e tava aí na rua Daí quando eu tava aí que tava aí Tava aí não, tá bonita Tava aí não, tá bonita Tava aí na rua Certo Ó, ó, ó Muito bem, muito bem Natalina e Poupe Olha lá o que que tem dentro do forno lá Uma Natalina Eu acho que é um forno de barro, né? Uma réplica, uma imitação, é? Mostrando como seria Geralmente fora de casa, né? Um stop aqui nós já tivemos, né? Um pouco cedo Então Ah, é o lugarzinho que faltava Que tava fechado Concluído Vamos ver se tem mais alguma coisa Ali tem uma vista legal ali atrás da casa, né? É, tem uma água ali Eu mostrei pela janela Eu não vou lá porque eu sou medrosa Não já cai ali na água Vamos ver Cuidado se é isso, Kai Não vai Olha que legal Bora Seis horas depois Aí, ó A gente indo embora agora Aqui de Nova Trento Quando nós chegamos A Nathalie passou De olho nisso aqui Queria parar Curiosa pra ver Então agora Vamos sanar a curiosidade da Nathalie Né, pai? É Aí, ó Agora põe a boca aí e bebe Vai Não Você queria ver o barril Tá aí, ó Tá aí É legal Olha que legal, ó Deixa eu vir pra cá que o sol tá pegando Aqui, ó É o vinho, né? A garrafa de vinho O vinho ali E a uva Ali Vem aqui, ó Por esse cantinho Aqui, ó Pra morar Pra ver Já põe, hein? Põe, ó Sai daí de perto Senão espirra em vocês Aguarde, por favor Então, galera Chegamos a mais um final de vídeo Obrigado por nos acompanhar até aqui Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês Aí, ó Olha lá o uniforme da galera, ó Aí, ó Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem Pera aí Aí, ó Conta aí já, Forção Nós estávamos lá Na Santa Paulina Lá na Estacionada Lá no estacionamento Chegamos bem pertinho Que tá o movimento Tem um Um que já morou e lá A gente tem parente lá Ajudar Conversou com a gente Tá, tá, tá Contou Até o parente dele mora bem pertinho lá de casa, né? Contou as histórias E nos presentou com as camisetas Aí, ó Vamos usar o Jafis como modelo, ó Então, ele Aí, aí, ó Ele simpatizou com a gente Contou a história A gente contou a história Mas já tava saindo, né? A gente tava vindo pra casa, ó É Ele foi e nos presenteou Perguntou se nós aceitava, né? Ah, com certeza É Aí, ó Todos iguais Ó, ó Ele ganhou mais um chaveirinho É Vamos mostrar aqui Não repare o barulho Que nós estamos na BR-101 aqui, quase Ó Coisinha de colocar as chaves, né? Ali, ó E chaveiros, ó Vários modelos Cortador de unha, ó Aqui, ó Aí, ó Deixa eu focar Não vai focar bem, mas tá bom Ó E esse aqui é quem doou? Lojas Antônio Luiz Ele que doou pra nós, ó Olha aí, ó Que legal, né? Já foi a primeira vez, assim, né? Presenteado, né? Primeira vez Então não esquece Até o próximo vídeo Que agora é chão Chão Obrigado por nos acompanhar Nessa nossa aventura aí Dá uns 300km agora É Tchau Valeu Deixa o like Se inscreve Comenta e compartilha, né? De praxe Deixa o like Aplausos